O que eu disse antes da gente casar? Os cachorros estão proibidos. Eu o encontrei durante uma viagem. Eu fiquei com muita pena. Ele estava abandonado. Ah, tá tudo bem. Não tenha medo. Dante. Muito bem. Você já roubou o coração da mamãe? Ela até a gente deixa subir na cama. Rótico para sempre. Rótico.